Oi amores, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma receitinha caseira que eu sei que vocês amam. Bom dia amores, a receitinha caseira que eu vou ensinar pra vocês é a hidratação de babosa, gente. Vocês sabem, né, que babosa é o queridinho do meu cabelo. Eu acredito que também seja o queridinho de qualquer cabelo crespo ou cacheado, gente, porque a babosa, gente, ela é maravilhosa pro nosso cabelo. Ele traz vários benefícios, tá? Pra você que tá com o cabelo ressecado, assim como o meu, gente, porque olha o estado desse cabelo, gente. Meu cabelo tá uma semana, tá? Eu tô com uma semana sem lavar esse cabelo, meu cabelo tá super ressecado, tá? Ele tá assim, ó, só passei esse lado. Vou mostrar pra vocês a realidade desse cabelo, gente. Olha o estado do meu cabelo, gente. Olha só, meu cabelo tá muito ressecado, tá? Ele tá embaçado, gente. Olha isso. Meu cabelo tá muito embaçado, ó. Tá bem ressecadinho. Tá assim, ó, essas pontas secas. Tá acabado, né? Então, hoje, gente, eu resolvi fazer uma hidratação de babosa. Eu resolvi fazer uma hidratação de babosa pra tirar esse ressecamento, tá? Pro meu cabelo ficar mais macio, gente, porque meu cabelo tá muito ressecado. Olha isso, gente. Isso não é cabelo de ninguém. Então, eu espero muito, muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo de receitinha caseira, clica muito no gostei, porque assim vou saber, vou trazer mais vídeos desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal, se você é novo ou nova por aqui. E vai lá me seguir nas minhas redes sociais, porque sempre que eu não tô cá, eu tô por lá interagindo com vocês, tá bom? Então, bora lá comigo aprender mais uma receitinha caseira. Vem comigo. Bom, amadas, eu utilizei duas folhas da babosa e lavei elas em água corrente pra tirar toda a sujidade de terra que pode estar contida nelas. Em seguida, meus amores, eu venho retirando todas as espinhas na lateral da babosa, mas com muito cuidado pra não me machucar. Feito isso, eu comecei tirando toda aquela gosminha da babosa, tá? E eu coloquei em um recipiente limpo. A babosa, meus amores, é rica em vitaminas, minerais que ajudam no fortalecimento do nosso cabelo. Ela fortalece as madeixas, auxilia no crescimento saudável dos fios. Ela repõe a água e os nutrientes do nosso cabelo. Deixa o seu cabelo super macio e hidratado. E o melhor de tudo, né, devolve o brilho no seu cabelo. Ou seja, perfeita pra quem tem cabelo ressecado. Agora, amadas, vamos triturar a babosa. E pra ajudar, eu adicinei um pouquinho de água, não precisa ser muito. E pra fazer isso, eu usei um liquidificador, mas você pode usar uma varinha mágica que vai dar super certo. É importante que você tritura bem a babosa pra não ficar nenhum caroço, porque senão vai ser ruim de tirar do cabelo, tá bom? Depois de ter triturado, amadas, ela fica assim com essa espuminha branca, mas isso é normal, tá? Em seguida, amadas, eu somente coei o gel da babosa. Essa parte é muito, muito importante, amadas, porque se vocês não coarem o gel da babosa, vocês vão ficar com falsa caspa, tá? Vocês vão ficar com aquelas coisinhas brancas no cabelo. Então é muito importante que vocês coem o gel da babosa, tá bom? E feito isso, é nessa consistência que fica o nosso gelzinho. E agora é só adicionar o restante dos ingredientes. E já que a gente tá fazendo hidratação de babosa, eu resolvi usar essa máscara da Scala de Babosa como base da nossa receitinha de hoje. Essa máscara é hidronutritiva, ela contém óleo vera, manteiga de carité e depantenol. Já tem resenha dela aqui no canal e pra quem não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo. E eu adicionei três colheres, que já é o suficiente pro meu cabelo. Em seguida, eu vim com mel. O mel é super hidratante, tá? Ele é maravilhoso pro nosso cabelo. Eu adicionei duas colheres bem generosas. E por último, amadas, eu vim com óleo de coco. E o óleo de coco, ele ajuda a reduzir o frizz e as pontas duplas. Ele fortalece o nosso cabelo, evitando a quebra e a queda capilar. E sem falar que ele ajuda aí muito no crescimento do nosso cabelo. Mas se vocês não tiverem, vocês podem estar utilizando qualquer óleo vegetal que vocês tiverem em casa. Eu adicionei uma colher bem cheia. E em seguida, eu só vim misturando tudo. E é nessa consistência, amadas, que ficou a nossa mistureba. E feito isso, agora é só aplicar no cabelo. Bom, amadas, agora que eu mostrei pra vocês o passo a passo de como preparar essa receitinha caseira de babosa, gente. Como vocês viram, é super fácil de fazer. Agora, amadas, vamos aplicar no cabelo, tá? E, gente, eu tô aqui com essa toalha no cabelo porque eu já lavei meu cabelo pra adiantar aqui pra vocês, tá? Eu já lavei meu cabelo. Lavei meu cabelo duas vezes com shampoo. Kit amada que eu utilizei foi esse kit aqui, amadas, da Embeleze. Meus castos de cinema, gente. Esse kit aqui é maravilhoso. Eu tô amando, tá? Depois eu irei trazer a resenha deles aqui no canal. E, gente, eu lavei meu cabelo somente com shampoo. Primeiro você lava o seu cabelo somente com shampoo pra abrir as cutículas. E somente depois, quando você retirar a hidratação do cabelo, você vem com o condicionador pra fechar as cutículas, tá bom? Então, amadas, agora, gente, é bom, né, tirar aqui a toalha porque vamos aplicar no cabelo, gente. Olha só. Então, gente, olha só como meu cabelo tá lavado somente com shampoo, gente. Toda vez que eu tiro a toalha, o cabelo fica assim. Mas, enfim, ele ainda tá um pouquinho ressecado, tá? Mas, gente, ele tá com o cheiro maravilhoso desse shampoo, gente. Esse shampoo é bem perfumado. Ele te deixa com o cheiro maravilhoso no cabelo. Agora, amadas, eu vou dividir o meu cabelo pra gente começar aplicando essa mistureba, tá bom? Dividi meu cabelo, amadas, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu sempre divido meu cabelo em três partes e deixo essa parte aqui pra gente começar aplicando essa mistureba. Como vocês viram, gente, ela ficou bem molinha, tá? Então, uma dica que eu vou dar pra vocês é vocês usarem uma máscara que seja uma máscara mais consistente. Eu usei a máscara da Scala de Babosa e a máscara da Scala, vocês sabem, né, que elas são bem molinhas, bem ralinhas. Então, eu indico que vocês usem uma máscara que seja mais consistente, tá? Pra facilitar na hora que você for aplicar no cabelo, tá bom? Mas, enfim, gente, eu vou aplicar do mesmo jeito, tá? Porque eu não vou desperdiçar produto. E eu começo como, gente? Começo, né, fazendo aquele movimento de luvar. Eu sempre gosto de luvar bem meu cabelo pra ter a certeza que todo meu cabelo vai receber essa hidratação de babosa, tá? Então, ó, vou aplicando aos poucos. É por isso mesmo que eu gosto de dividir meu cabelo em partes pra poder ter a certeza que todo meu cabelo vai receber essa hidratação, tá bom? Então, a gente vai aplicando, tá? Sem frescura, vai enluvando o cabelo, mexa por mexa. Essa é a parte mais importante na hora da hidratação, na hora que você tá fazendo uma hidratação. Não adianta você vir e tacar a hidratação direto no cabelo, porque senão a gente não vai ter resultado nenhum, tá? Então, é importante que você vá aplicando aos poucos, sem preguiça, tá? Aplica pra você poder ter um resultado melhor. E à medida que eu já vou hidratando esse cabelo, que já vou enluvando e já vou sentindo que meu cabelo vai tirando daquele ressecamento, tá, gente? Olha só como o meu cabelo já vai se transformando, gente, ó. Feito isso, amadas, agora eu vim com minha escova, tá, gente? Eu comprei essa escova aqui pra desembarassar meu cabelo, tá? Porque essas escovas aqui, elas são maravilhosas pra desembarassar o cabelo, porque assim você não corre o risco, né, de seu cabelo quebrar, tá? Então eu digo super pra vocês, eu comprei em um mini mercado aqui na minha cidade. É assim, ó. E aqui atrás é assim. Eu começo sempre desembarassando as pontinhas, tá? Aos poucos, com muito cuidado. E depois eu venho subindo até o comprimento do meu cabelo. Então, gente, chegando nessa parte da frente, ó, eu gosto de dar mais atenção a essas... Esses cabelinhos aqui, sabe, aqui, ó, ele é bem secadinho nessa parte da frente, então quando eu chego aqui nessa parte da frente, eu gosto de dar mais atenção, sabe? Apliquei desse lado aqui, gente, olha só como tá o meu cabelo. Já sinto ele bem assim, bem macio, sabe? Realmente, amém. Realmente eu tô vendo que essa escova valeu a pena o investimento. Olha só. E já quando você vai desembarassando, já vai ajudando a espalhar melhor o produto, né? A receitinha pro cabelo, pra você ter a certeza que todo o seu cabelo vai receber essa hidratação. Meu Deus, tá impossível! Vou prender aqui esse cabelo, porque ele tá me deixando. Vou atenção também às pontas, gente. As pontas do cabelo tem que dar atenção, porque elas são mais recicadinhas. Então eu gosto de te dar muita atenção nessas pontinhas, eu uso bastante, massageio. Bom, amados, como vocês viram, né, terminei de aplicar, apliquei tudinho no cabelo. Massagei bem, gente, e olha só como tá esse cabelo. Bom, gente, agora eu vou prender meu cabelo, tá? Eu vou prender ele aqui atrás. Vou colocar a minha touca, gente. A touca é muito importante, amadas, tá? A touca é muito importante, porque ela vai ajudar a dar uma esquentada na hidratação. E os seus fios vão absorver melhor esse tratamento, tá bom? Então, ó, vou deixar a touca daqui a uns 30 minutinhos, tá? Não precisa ser muito tempo, não. Pode ser uns 30 minutinhos, eu vou fazer algumas coisas, vou organizar algumas coisas. E depois eu só venho e enxago, tá, gente? Tirar essa hidratação. Então, bora lá, amadas, agora, tirar a nossa hidratação do cabelo, gente. Já passou uns 20, 30 minutinhos. E olha só como esse cabelo tá, ó. Super hidratado, tá? Ó. Retirei essa hidratação e olha só como meu cabelo tá super levinho, super macio. Olha só. Amém. Bom, amadas, voltei pra mostrar pra vocês o resultado dessa hidratação de bobosa, gente. E eu não tenho o que falar, vocês mesmas, né? Podem conferir, gente, como meu cabelo tá. Olha só como meu cabelo tá aí. Meu cabelo tá super macio, tá? Super macio. Loco a mão e consigo sentir a maciez do meu cabelo, tá? E sem falar nesse brilho, gente. Eu amei o brilho do meu cabelo. Essa hidratação tirou todo o ressecamento do meu cabelo. Viram, amadas, como tava o meu cabelo no início do vídeo, gente? Meu cabelo tava muito ressecado, tava poroso, tá? Ele tava naqueles dias precisando de uma hidratação power pra tirar todo aquele ressecamento. E com certeza, né, essa hidratação conseguiu fazer tudo isso. Deixou meu cabelo super macio. Com brilho, tirou o ressecamento do meu cabelo, gente. Eu super amei o resultado dessa hidratação. E eu super recomendo pra vocês. Sobre essa finalização, amadas, que eu sei que vocês vão me perguntar. Tem vídeo aqui no canal sobre essa finalização. Onde eu mostrei o passo a passo de como eu deixei esse cabelo super definido. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui em cima nos cards. Pra vocês irem lá e assistirem, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gravei com muito amor pra vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família linda e maravilhosa. E claro, né, vão lá me seguir lá nas minhas redes sociais. Principalmente no Instagram, gente. Porque sempre que não tocar, eu tô por lá, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês continuarem aqui pertinhas de mim. E eu vou ficando por aqui, amadas. Um beijo e até o próximo vídeo.